Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o texto escolar, uma reflexão bastante importante na minha pesquisa sobre o processo de escolarização. Dentro dessa reflexão que eu venho realizando, eu tenho procurado compreender um pouquinho sobre a demanda escolar bastante corriqueira de escrita de textos em sala de aula, que tem uma exigência de unidade, coesão, coerência, originalidade, ausência de clichês, dos lugares comuns. Aquela cérebre demanda de atividade. Escreva um texto dando a sua opinião, justificando-a através de uma argumentação coesa e coerente. Em uma palavra, uma escrita com autoria. Temos muitos verbetes aí. Funcionou o autor de Orlando de Guimarães, discurso da escrita e discurso da oralidade de Solange de Bagallo, o clichê de Maria Cristina Leandro Ferreira, a alfabetização da Marisa Vieira da Silva, língua materna da Mariana Unice Paglia. Para falar o mínimo, o que aqui quero salientar é a contradição constitutiva da injunção do sujeito escolar a expressar-se dentro da escrita. Nessa injunção, a opinião só é válida caso seja fundamentada em uma dita boa argumentação, ou seja, que não caia no senso comum. E não se questiona, em momento algum, o que sustenta o imaginário de um texto bendito e argumentado. Aliás, sobre isso, é preciso sempre lembrar que discursivamente a argumentação não é da ordem do intencional, mas sim um gesto da ordem do interdiscurso. As práticas argumentativas no nível da formulação, práticas de descarte e tomada de enunciado imersos em informações discursivas, só acontecem porque foi sendo disponibilizado para o sujeito de linguagem um conjunto de enunciados possíveis de serem ditos determinados em um processo histórico e ideológico pelo interdiscurso. A argumentação se dá na relação entre o interdiscurso e o intradiscurso. Este é o seu funcionamento. No entanto, a exigência da argumentação na escola é já um efeito imaginário que sustenta a argumentação como uma escolha individual. E é aí que o espaço para a crítica se configura. Uma crítica genérica e efusiva que classifica os textos escolares como retóricos. Crítica que participa do processo discursivo em que se identifica a língua brasileira, ou melhor, o sujeito brasileiro que usa essa língua, há falta. Há falta de ter o que dizer, de saber como dizer. É uma desautorização histórica que coloca o sujeito escolarizado como inapto a ocupar. O lugar de quem está autorizado a dizer. É o lugar da incapacidade de discernimento. É a posição da falta de consciência do povo brasileiro. Da falta de memória, da sua ingenuidade. É a incapacidade de ser cidadão. Pensando em termos de institucionalização da língua portuguesa no Brasil, dentro do processo de escolarização, a escrita produzida em seu mal dizer funciona na direção de dar visibilidade para a incapacidade de dizer, de argumentar e, portanto, de estar nos espaços autorizados. O sujeito escolar é insistentemente calado sob a forma da exigência de dizer. Dentro deste conjunto de regras normativas que vão sendo construídas na história, uma história pensada, político-ideologicamente. Nesse funcionamento, produz-se o analfabetismo, o eletramento, o analfabetismo funcional. E essa produção vem se reescrevendo de diferentes modos na relação do brasileiro com a sua língua. Legenda Adriana Zanotto